Música Fala galera, beleza de que mais um vídeo Bom galera, porque o vídeo de hoje tem um título tão importante Bom, galera, ontem eu tava conversando com o PD Games E, cara, eu tava falando com ele em parar com o canal Em parar de postar vídeo no YouTube Aí ele me perguntou porque, eu falei porque eu tava muito desanimado, velho Os vídeos não tão pegando o feedback que eu queria Ele me disse que tipo, feedback, essas coisas baixas Tipo, ficar desanimado é normal Falei, mas cara Tá foda, velho Ontem mesmo, ontem não era pra mim ter postado vídeo Por quê? Porque eu tava doente, velho Ontem eu fiquei o dia todo de cama Não era pra mim ter postado vídeo, eu ainda gravei a tag Ainda lá de, primeira vez do MCP E tem muita gente, galera, que tipo, não reconhece isso Tá ligado? Eu vou gravar vídeo doente E ainda postar dois vídeos no canal Tem gente que tipo Não entende É foda, galera, é foda Aí você me perguntou se vai parar o canal Ainda não sei Não sei o que eu vou fazer com o canal Eu vou continuar postando vídeo Eu vou continuar trazendo vídeo Hoje mesmo, talvez tenha mais dois vídeos aí no canal Eu ainda não sei direito Dois ou três vídeos com esse Mas tá foda, galera, tá foda Deixa aí Que vocês Sei lá, o que vocês querem que eu faça aí nos comentários Não precisa dar like nesse vídeo É só um aviso, beleza? E outro aviso também do hardcore, galera Eu não sei se vai continuar hardcore Porque Porque o dono do server não tá mais me respondendo Oh, meu Deus do céu Eu não sei se vai continuar hardcore A nossa série Batalha de Entros Tá sendo bem legal Vou continuar com ela E eu tô pensando em outras séries Mas e se eu for continuar com o canal, galera? Porque tá foda Tá foda Faz dois dias, galera Que a gente tá com 760 inscritos Dois dias E eu não pego mais nenhum inscrito Eu não entendo porquê Tipo, eu me esforço no canal, tá ligado? Eu tento, tipo, trazer o melhor vídeo possível Mas, mesmo assim, não dá Mas é isso, galera É só um vídeo pra Dar uns avisos aí pra vocês Deixa o like aí Favorite, comente Até o próximo vídeo Tchau Tchau